Tiago Viva E que expectativas é a primeira vez este futebol com o Porto? Sim, mais uma vez boa tarde Tiago, boa tarde também a todos os espectadores A expectativa no futebol com o Porto é sempre muito alta Não há jogos mais importantes A perceber aqui é, primeiro, o sistema de jogos Já vamos conseguir também decifrar se o futebol com o Porto se apresenta num 4-4-2 em Los Anglos Clássico, ou até mesmo num 4-3-3 A presença de André Silva Porque Bissan, Bobacar e também André Silva, ambos estão numas... Sim, cai por terra, o que venhamos a dizer Tiago Um eventual 4-4-2, pelo menos... Agora a oportunidade para golo, remate Josué, vemos a repetição deste lance Que oportunidade, tentou ali colocar a bola... Sim, mas excelente jogada ali da Bacar A Bacar de pé esquerdo a acertar no poste À passagem do quarto minuto de jogo Insiste, a equipa do futebol com o Porto, Josué, a jogar... E portanto, na pré-época é isso mesmo Brahim, numa zona mais central, se solicitaram... Não tem a importância de um jogo Que conte efetivamente para os objetivos da equipa Mas é sempre bom trabalhar em cima de vitórias e não de... Ainda que vários destes jogadores possam também ter funções Noutros setores do campo Passe de Brahim e a solicitar os pontos de lança Sem sucesso, agora a bola ali A Bruk, uma equipa que tem grande proximidade por parte... Ao passo há pouco de Herrera, mas recuperação de Josué e também de Héctor Herrera Bem, agora Josué para a esquerda, para Miguel Aione Pode sair um cruzamento, não um passe para Brahim Ganhar a linha de fundo, a cruzar e corte de pistão Ao pisote, neste caso Brahim é muito forte ali, quando consegue materializar o seu jogo em zonas de decisão Aqui é onde Brahim efetivamente é um jogador com capacidades únicas e muito proveitosas para qualquer equipa Pena é que muitas vezes não tenha... Por isso é que costumamos dizer que quanto mais cansado estamos, mais devemos soltar a bola rapidamente E por norma isso não acontece O jogador quanto mais cansado está, mais fica com bola, mais demora a decidir Muitas vezes não se sinta da melhor forma Por isso é que a componente física... Ninguém gosta de estar a perder um zero com o Osnabrago Nem eles, nem nós, nem ninguém Herrera, bem, Brahim É uma das particularidades do futebol com o Porto, também com estas laterais É que muitas vezes estão na minha física para dar a resposta a isso mesmo Cante para o futebol do Porto Vai bater Yasin Brahim Do lado direito é Brahim a bater Do lado esquerdo é Josué E agora sim, o golo do futebol com o Porto aos 32 minutos Marcano, aliás As paradas parece-me um dado adquirido O Porto vai apostar ali, mas não pode A bola não pode bater no chão sem que ninguém consiga atacar a bola Aquilo ali não existe Brahim Lançamento, não se pode fazer uma avaliação Com o desgaste que os jogadores estão sujeitos Mas estão sem entregar ao jogo Brahim a jogar Brahim Aguentar ali a pressão, mas a bola a fugir Quando decide ir no 1 para 1 Colhado agora com o Josué Bom jogada por parte da equipa portista Brahim Tenta ganhar a linha de fundo Pode cruzar contra Pizote Capacidade ofensiva e o cruzamento sai bem Canto para o futebol do Porto Ali a bola apressada por parte de Filipe Face para Brahim E pode acelerar no futebol do Porto Com André Silva numa zona mais central Pede a Nuno Espírito Santo para que a equipa portista construa Bacar para entrar Jesus Manoel Corona E assim Brahim A aumentar ali a carga do jogador do Osnabro Que se sintam motivados a apoiar esta equipa Independente de ser um jogo Um jogo de treino, um jogo de preparação Alex Telles a abrir também a ajudar André Silva para André Brahim Ali perante 3 jogadores do Osnabro João Carlos Teixeira Joga para o centro para Brahim Tenta dar o remate de pé direito Bate na defesa agora Varela Remate mais um Brahim Aí está O apoio na zona central de João Carlos Teixeira Número 18 Claramente que tem qualidade no seu jogo Também sofrem por esta altura pouca pressão Intensidade muito baixa em circunstâncias normais Alex Telles para Yasin Brahim Pode acelerar agora a equipa do futebol do Porto Aos 56 minutos Vantagem numérica Pode ser o cruzamento de Alex Telles Mas o episódio chega a tempo Que é para decidir Quando se decidiu E depois ainda por cima o passo Não saca a força necessária para Alex poder cruzar Mas lá está Não desculpa tudo Mas é um forte ingrediente Os jogadores estarem bastante desgastados Cruzamento para a área Não consegue saltar ali Ivan Marcano Raneca ali a perder para André André Corona também a ajudar Joga para Brahim Mano 1 para 1 Sempre difícil De levar a bola ao número 8 dos Dragões A combinar bem com André André Excelente agora na finta de corpo Mas a partida Terceiro jogo Desta pré-temporada do futebol do Porto O primeiro aberto aos adeptos Os outros dois Mais do que jogos de preparação Foram, quiçá, jogos de treinos O primeiro aberto aos adeptos O primeiro aberto aos adeptos Amém.